Às vezes a gente tá triste, de repente aparece um teatro, as músicas, a gente se alegra no coração. Porque a gente acredita que o hospital não é um lugar de doença, o hospital é um lugar de produção de saúde. Então se você tá ali pra isso, é muito importante que você tenha caminhos pra que você possa se expressar. Muda a essência, negócio de só remédio, só remédio. É muito concreto quando a gente chega aqui e realiza o trabalho que a gente percebe que ele faz o sentido que ele tem. Dentro do Amorio, isso foi, transformou inclusive a estrutura administrativa. É um projeto que faz a diferença na vida das pessoas, né? E a maior mudança que às vezes a gente quer no mundo, começa com a gente mesmo.